E aí, manas? Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. O vídeo de hoje é o vídeo de comprinhas da Xim. Comprei algumas coisinhas aqui pra casa e vou abrir aqui com vocês. Veio tipo em caixa. Vai ver o que é isso daqui. Ah, isso daqui é uma garrafinha de água, gente. Olha que linda! Eu queria uma garrafa de água pra colocar água na geladeira. É uma garrafa diferente. Gostei muito dessa daqui, ó. Que imita a caixinha de leite. Ela é bem pequenininha, gente. É menor do que o que eu pensava. Acho que é 500ml só. Tem de um litro também, mas eu quis comprar primeiro a de 500ml pra ver como era que ia ser. Aí ela abre aqui. Você serve. E aí, pra encher, eu gostei que a boca dela é grande, ó. Abre aqui. E aí, vocês? Achei linda demais, ó. Bem diferente, né? Esse daqui, eu acho que é uma garrafa de água também. Vem tudo bem embaladinha, né? Eu pensei que essa garrafa corria risco de vir enquebrada ou arranhada. Ela vem bem embalada. Essa daqui, é não foi uma compra pra casa. Foi uma compra pra mim mesmo. Uma garrafa de água pra eu levar pra academia. Olha que linda! Achei bonita e eu vou tirar esse nome daqui pra ela ficar só assim mesmo, ó. Acho que vai ficar bem bonita. Ela é bem pequenininha, ó. Do tamanho do rosto. E deve ser 500ml também. Lembrante? Aí vai ver assim, ó. E aí vem o fiozinho aqui pra você amarrar e colocar assim. Achei bem bonita também. Agora eu vou ver outra coisa. Esse daqui é um... É um suporte pra colocar o celular pra carregar. Eu vou deixar a fotinho do meu extrativo aí pra vocês verem. Você coloca o carregador assim, né? E coloca o celular aqui em pé. E aí fica carregando. Eu comprei pra colocar aqui do lado da cama. Porque não tem onde eu colocar. Tem uma tomada aqui do lado. Mas não tem onde eu colocar o celular. Tenho sempre que deixar aí em cima da cama. Às vezes eu acabo deitando por cima dele, sentando. E aí eu coloco aqui o celular pra carregar e fica na parede. Eu achei bem legal. Bacana. Eu sempre deixo meu celular... Quando eu vou dormir, preciso deixar o celular carregando. Eu deixo ele carregando lá no chão. Ali distante de mim. Aí eu acabo não ouvindo o despertador. Agora eu vim pra quê? Ah, esse daqui é um porta-joias. Bem fofinho. Eu comprei na live da Xenny. Que sempre dá desconto. Eu vou deixar aí na tela pra vocês a fotinha dele. Olha, ele é bem compactozinho. Tá vendo? Tá menor que meu rosto. Eu acho que é 10 por 10 essa medida aqui. Ou 12. Ai, que lindo! Olha. Eu vou deixar a fotinha aí pra vocês verem como é que mais ou menos coloca as coisas. Aí isso. E aí aqui pode colocar anel. Pode colocar brinco também enfiadinho aqui. Aí aqui você separa os brincos. Da forma que você quiser. Pode prender os colareszinhos aqui e colocar aqui dentro dessa bolsinha. Achei bem bacaninha. E aí fecha. É ótimo pra levar em viagem também. Esse daqui. Ah, esse daqui. Gente, eu lembro de tudo que eu comprei, tá? Sabe que quando eu pego assim é difícil pra eu reconhecer. Porque eu fico olhando todos os dias no site dos Correios pra ver se eu coloquei tudo. Olha, esse daqui veio com adesivozinho pra colar. E eu comprei pra fazer aquela adaptação no guarda-roupa que eu disse pra vocês, olha. Cola aqui no guarda-roupa e assim. E aí só engata aqui um cabo. Pode ser um cabo de vassoura no meio pra eu colocar os cabides. Legal. Não sei. Eu acho que eu vou acabar furando aqui. Que eu acho que fica mais forte se furar do que só colar. Ele veio com dois. Acho que esse daqui é um adesivo de dupla face. Ele cola aqui e cola na parede do guarda-roupa. Só que eu acho mais seguro para afuzar. Eu vou testar com a cola. Deixar pronta. Mas provavelmente vai cair. Depois eu vou ter que furar. Ah, esse daqui é uma carteira, gente. Eu vou deixar um videozinho pra vocês verem como é a minha carteira. Eu guardo os meus cartões e as minhas coisas. Ele tem um plásticozinho de identidade. Aí eu comprei uma carteira pra colocar as minhas coisinhas. Eu pensei que fosse menor. Mas é grande, bem grande. Tipo, grande assim, ó. O tamanho do meu rosto. Quase o tamanho da minha mão. Mas eu pensei que fosse menor. Eu pensei que fosse só esse tamanhinho aqui, sabe? Aí abre aqui. Tem um compartimentozinho aqui. Você pode colocar os cartões aqui. Aqui também. Deixa eu ver mais. E tem um zíper aqui em cima. Pra guardar as coisas. Gostei. Eu acho que agora a última coisa aqui desse saco. É um top. Que também não é pra casa. É pra mim mesmo. Eu pedi esse top. Olha que linda. Nossa, que cor linda, gente. Um top pra eu treinar. Porque só tem um top preto. Olha que lindo. Eu comprei ele pra combinar com o short. E agora bora ver se é o mesmo tom. Peraí que eu vou pegar aqui. Olha o short esse daqui. Vocês podem ver. Deu uma diferençazinha de tom. Esse daqui é um pouco mais claro, né? Esse daqui é mais escuro. Mas fica bem próximo. Eu comprei pra fazer tipo conjunto, sabe? Só que esse daqui eu usei ele duas vezes, gente. E ele já se desfiou aqui atrás todinho. Acho que não vai dar pra vocês verem por conta da cor, da luz. Mas ele se desfiou. Aqui, ó. Dá pra ver mais ou menos aqui, ó. Ele desfiou, gente. Não sei explicar muito. Mas ele, ó. Eu acho que é Del Bolini que fala. Tá vendo? Eu achei ele muito bonito. Fica muito bonito no corpo. É bem confortável esse tecido aqui. Parece uma meia calça. Muito gostoso. Muito levinho pra vestir. E aí comprei o topzinho pra combinar com ele. E olha. Eu achei esse top lindo. Deixa eu agitar aqui pra mostrar pra vocês. Olha que lindo. E ele também parece ser o mesmo tecido. Assim, bem gostosinho. A costa dele é assim. E vem com bojo. Vem movido. Agora vamos para o segundo pacote. Ai, porque eu tava bem ansiosa, gente. Foi com meia. Com meia organizadora. Deixa eu ver. É um kit que vem em três, tá? É que eu comprei R$26, gente. E depois que eu comprei aqui, eu comprei os pacotes separados, né? Que eu tenho medo de ser taxada. Mas depois que eu comprei, eu fiz essa compra aqui primeira. Aí no outro dia que eu fui fazer a outra compra, né? Fechar a outra compra. Ele tava na live por R$10, se eu não me engano. Ou R$12. Só que aí quando eu fui comprar naquela outra compra ali. Coloquei lá no carrinho. Já tinha esgotado. Porque eles liberam poucas unidades pra live. Mas enfim. Como eu já tinha comprado esse daqui de R$26. Porque depois ele voltou pro valor normal de R$38. Aí vieram três. Três unidades. Ó. Depois eu vou organizar ali no armário, no guarda-roupa pra vocês verem. Aí coloco as roupas aqui. Bem certo. Pode ser... Eu comprei esse daqui também pra fazer o teste. Porque tem uns lá que estão tomando em maiores. Mas eu acho que esse daqui eu quero comprar pra colocar calcinha. Quero comprar pra colocar as roupas de academia também. Pra ficar organizada assim. Aí eu acho que vai dar certinho aqui. Tá vendo? Eu pensei que ia ser muito pequeno. Mas não. Eu acho que vai dar bem certinho. Roupa de academia aqui. Top. Vou colocar ela no guarda-roupa pra deixar vocês verem. Estranciado. Aí vem três cores. O branco, preto e o cinza. Esse daqui é uma lixeira. É um suporte pro saco de lixo. Na verdade, gente. Vou falar de novo que a minha descrição foi horrível. É um suporte pra saco de lixo, né? Pra sacola. Eu acho lixeira a coisa mais nojenta do mundo, gente. Depois que você começa a colocar o lixo ali. Que derrama aquela aguinha. Eu fico com muito nojo de lavar a lixeira. Então eu não gosto. Eu prefiro deixar a sacola mesmo pendurada. Que depois eu tiro. Limpo ali. Aparente se derramou alguma coisa no chão. Do que limpar a lixeira que fica fechada. Fica fedorenta. Eu não gosto. Aí eu sempre pensei em fazer um suporte assim. Adaptar o suporte pra colocar o saco de lixo. Colocar dois parafusos, dois pregos. E aí pesquisando na chenha e fuçando lá. Eu achei um suporte que já é feito pra isso, né? Aí vem aqui. Esse coisinho aqui com dois noxinhos. Aqui vem o adesivo também, tá? Você cola lá na parede que você quer. E aí depois engata aqui, ó. Vou deixar o patininho também pra vocês verem como fica na tática. Não sei como é. Ah, tá. Engata. E aí fica assim. Você prende as alças da sacola aqui. E o lixo fica assim, de suspenso. E a sacola fica aberta pra você jogar o lixo. Maravilhoso. Genial. Não fica aquele acúmulo de água embaixo do saco do lixo. Se der alguma coisa no chão, eu já tiro logo o lixo. E já limpo o chão. Não fica aquela coisa nojenta. Que eu acho, na minha opinião, eu acho lixeira muito nojenta. Eu não gosto de lixeira. Eu não pretendo comprar lixeira pra cá pra casa. Só esse negocinho aqui mesmo. Aí outra garrafa também. Eu comprei duas garrafas da Paula, né? Pra fazer o par. Pra colocar pelo menos um litro de água na geladeira. Bem linda. Eu acho que vai ficar tão lindo. Esse daqui eu acho que cabe certinho na porta da geladeira. Vai ficar lindo demais. Por último, e não menos importante. Acabei de dizer que foi só três pedidos. Esse daqui, gente, é um adaptador que você coloca na ponta da torneira. Vou deixar a foto aí pra vocês também. Pra você mexer assim, ó. Tá vendo? Pra lavar as coisas. Como ali eu acho bem apertadinho pra lavar algumas louças grandes. Aí eu comprei pra experimentar também. Não sei se vai ajeitar muito porque é bem curtinho, né? Eu pensei que fosse ser mais flexível. Mas eu vou testar. Vou mostrar pra vocês. Vou deixar o print aqui na tela pra vocês verem o quanto que eu paguei em cada coisa, tá? Lembrando que tinha coisas que já estavam em promoção. Por exemplo, a Coméia aqui, ela tava por... Ela era R$38,95 e tava por R$26,95 na promoção. E aí eu ainda coloquei cupom de desconto de 15%. Ainda coloquei os meus pontos, né? Que eu faço check-in todo dia. Eu posto duas fotos por dia pra eu ganhar pontos. E aí de R$26,95 que já tava na promoção, saiu por R$15,22. Muito barato. Lembrando que na live, dois dias depois, tava por R$12,00. Então eu conseguiria pagar mais barato ainda. O primeiro pacote de quatro itens que eu não comprei na live era pra ter dado R$98,84. Mas como eu já disse que tinha alguns itens e promoções como a Coméia, era pra ter dado R$86,84. Mas aí eu adicionei o cupom de 15%, que deu R$13,02. O desconto tá tudo aqui no print pra vocês. E coloquei pontos também, que deu só os pontos. Deu R$24,81 de desconto. Aí de R$86,84, que era pra eu ter pago, eu paguei só R$49,20. Parcelei de seis vezes. E aí cada parcela ficou R$8,20, gente. Então sai bem quanto a comprar na Shein. E aí o outro pacote que foi de sete itens, que deu sete itens, deu no total ele R$65,22 já no final com o desconto de tudo. Eu parcelei também de seis vezes, ficou R$10,87 a parcela. Se vocês quiserem saber dicas de como comprar na Shein, o ponto de desconto, como conseguir os pontos, eu criei um Instagram e vou postar lá as dicas pra vocês. Eu criei e deixei privado por enquanto, que eu vou começar a movimentar ele pra postar dicas pra vocês. Vou deixar aqui na descrição o link pra vocês irem lá já solicitar pra seguir. Tá bom que eu vou postar dicas de como comprar na Shein, com desconto, quando tiver live. Que eu acho bem válido, gente, porque tem coisas... Tipo, deixa eu ver. Essa garrafa aqui, eu pesquisei no AliExpress, que geralmente é mais barato também, já que é da China. E tava R$50 uma garrafa dessa daqui. Ela tava por R$23. E eu não lembro agora quanto foi que eu comprei, mas eu deixei aí no print pra vocês. Mas de R$50 pra R$23 é um bom desconto. E na live, gente, tava R$10. Por isso que eu comprei dois. No primeiro pacote eu paguei... Foi menos de R$23. E no segundo pacote eu acho que foi R$10 que tava na live. Então vale super a pena comprar na Shein essas coisinhas pra casa. Não dura muito, óbvio. Eu acho que não deve durar muito, né? Porque a qualidade deve ser inferior por conta do preço. Quanto mais qualidade as coisas tiverem, vai exigir que elas tenham um valor mais alto, né? Um custo maior de investimento. Mas pra mim, que eu tô começando agora, eu tô amando comprar na Shein, que é baratinho. E se vocês quiserem dicas, segue lá no Instagram, que eu vou deixar aqui na descrição pra vocês. E eu vou deixar aqui na descrição o link de todos os produtos, tá bom? É só você clicar direto no link que vai direto pro produtinho que eu mostrei aqui. Espero muito que vocês tenham gostado das minhas comprinhas. Eu amei, gente. Tô ansiosa pra arrumar. Já vou arrumar tudo ali no guarda-roupa. Eu vou gravar tudo ali pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de clicar em gostei se você gostou. Se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo aqui no canal. Beijos e até o próximo vídeo.